Primeira, acelera, acelera muito Acelera, acelera muito Devagar Devagar Aaaaaaah, porra, deixa pra, vai andando Vai embora, minha, acelera o carro pra matar Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo S.A. E retornando aos vídeos, né, que eu tava parado por aí Eu tava, na verdade eu desisti do Ragnarok Online PC E tô retornando, eu já tava há um tempo jogando Eu já tô, fiz agora há um ano no Ragnarok Mobile E agora no episódio 6 que veio lançar o S.A. E eu resolvi voltar com os vídeos E acho interessante a classe Ela não, como eu fiz ela por multijob Então, eu tô 121, barra, 20, barra 32 121, barra 32 Quando a gente compra pelo multijob Então você pega o mesmo nível de base Só que com o job zero E aí você tem que upar o job desde o zero Sem nenhuma habilidade E só que com, matando os mobs do seu nível, né Então ficou bem complicado Então eu resolvi escolher essa build bash Pra poder... Porque ela foi a que tirou mais hit Assim, pra eu poder matar esses mobs E esse mob foi o que me deu uma XP Porque ele é level 113 E eu tô 131, 121 Então eu posso ficar aqui até 123 Se vocês souberem um outro lugar aí Que possa me dar uma XP melhor Que eu possa matar também com esse hit que eu tô dando Vocês me avisem aí, porque eu tô achando um pouco lento Eu tô usando esses equipes Tô usando a bash Uma bashzinha mais 4 Que eu comprei aí só pra refiner ela até aqui Porque eu acho que depois eu tô pobrinho também Coloquei uma carta goblin Porque o zip ele é tipo bruto Então a goblin aumenta mais 15% se não me engano Esse unicórnio aqui eu tirei ele do gacha Então, dei essa sorte aí A Nution Head Ela tá custando um kk e 300 Essa pipe eu fiz só pra desbloquear Pegar esse prêmio de desbloqueio aqui Mais 12 de ataque Comprei a blueprint dela e fui fazendo aos poucos Craftei a Devil Winged, né Que é uma quest infinita Eu não tenho nenhuma outra cauda pra colocar aqui Então vai ficar essa aqui mesmo Esse acessório eu tô usando uma matia O cara tá rolando porque eu jogo guerra com o meu mecânico A Staunt Pra fazer combo com a Staunt Armor A Staunt Armor tá com Carta Tara Ancient Cape Tá simples também Tá ataque mais 25 Simplesinha mais 8 Só pra pegar esse bônus aqui ó Refinamento foi mais 8% da Death Ignorada Carta Hydric Rony Boots Eu sei que ela é difícil de fazer Mas é o que tem Fui fazendo aos poucos também Eu não fiz nada de uma vez Rosa Bracelete Ignora a defesa mais 25% Esses tiros aqui eu pego Pego depois Tô usando a carta monstro pra raça humanoide Putz, eu tenho carta melhor aqui, cara Não lembro qual Depois eu dou uma olhada aqui Bom, é isso Não tem segredo Se vocês souberem um lugar melhor aí pra mim Me indicar, eu agradeço Por enquanto eu tô aqui no zíper Eu acho que vou pegar Job 40 aqui no zíper mesmo E antes do zíper Eu tô usando Eu tô indo 3 vezes no No laboratório de pesquisa Eu acho que é isso o nome Eu vou deixar imagens aí rolando Eu tô indo 3 vezes lá Que é o Da direita 3 vezes por dia Dá uma XP do caramba Dá tipo metade da barra assim Cada vez que eu vou As primeiras dava mais Agora tá dando bem menos Mas ainda assim compensa E... Aí eu completo os minutos aqui Termino os minutos que faltam aqui E também faço o quadro, né O board Board quest E as outras coisas lá que As quests diárias Então é isso Eu tô fazendo as quests de Lighthousing Pra poder Dar uma XP aí As minhas habilidades Deixa eu mostrar pra vocês Coloquei Bash, né? Ah sim Por que que eu escolhi Bash? Eu vou falar pra vocês Eu inicialmente Eu tinha colocado Kart Attack Ela tá roxa aqui Porque Acaba pelo O caminho das runas Acaba pegando uma Uma ou outra E aí eu fiz E aí eu fiz Kart Attack Inicialmente E fico Tirando pouco dano Esse 60k aqui Tava dando Uns 20k mais ou menos Daí eu fiquei meio Tenso assim Porque eu tinha até colocado Aquela Aquele machado lá A A Acer Acer Ax Não sei como é que fala Eu tinha colocado ela Pra aumentar o dano Mas Ficou Bem bosto o dano Daí eu Eu vou ter que resetar, né? Vou ter que resetar Porque Não dá pra ficar assim E fora que tem poucas runas De Kart Attack Tem poucas runas Eu acho que o Kart Attack Deve depender mais do livro Do que De qualquer coisa Deve depender mais do livro Do que Dos equipamentos Dos Dos atributos Ou então Sei lá Da classe Da primeira classe Não sei Aí eu coloquei Bash E meu O dano foi Tipo Triplicou, né? Porque As runas De espada De bash Ó Tem essa skill De 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 espada Então Só nela Já aumenta Tá no nível 10 Já aumentou 8% Aqui Fora que tem runa Pra ela também Aí eu coloquei Glória E tem runa Pra Impósitos humanos Tem runa Pra Sword Mastery Tem runa Pra bash Vou mostrar as runas Aqui pra vocês Pera aí Deixa eu buffar essa porra Runas Cadê? Tá uma organizada Nessa porra Foi Olha só Olha só Olha que legal Não caralho Sword Mastery Ó Tem 3 aqui Beleza 3 Esse aqui não é 3 Peguei Ignora Death Tem 3 Também Peguei Uma aqui Outra aqui Outra lá em cima Peguei Cart Attack Em Power Tem muito pouco Ó Só pra vocês verem Cart Attack Cart Attack Em Power Uma Duas Três Ó O caminho Faz pegar uma Quatro Cinco Seis Tem seis Sete Oito Tem oito Agora vou mostrar De 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 Bash Pra vocês Bash Em Power Olha isso Oito Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bash Proficiência Mais duas Aqui Isso é Pra reduzir O SP Do consumo De SP Da Da Bash É Aqui Embaixo Tem uma Outra Ó Advanced Swords Ó 1% Pra usar Espada Longa Meu Tem uma Outra Aqui Ó Imposto Humanos Lá em cima Então é muita Ronda Que favorece Você usar Espada Entendeu Usar Espada E usar Build Mágica Favorece Muito Essas duas Builds E O chato É que Espada É dano De alvo Único Né Então Você mata De um Por um Como se fosse Um Sicário De vida Sicário Não Antes do Sicário Esqueci o nome Que Mata De um Por um É É um Saco Mas é o que tem Pra hoje Né O bom Do best Também É que A cada Hit Ele tem Chance De Ele tem Chance De dar Stun Então Se deu Stun No Alvo Meu É um Abraço Porque Você mata Ele E ele Fica lá Stunado Até Sai o Stun Já era O chato É que é isso De um Por um Não Não é Em área Mas Também Eu acho Que Também Tem Poucos Lugares Em área Pra matar No Job Que eu Tô Teria Que dar Dois Hits Em áreas Mas é Isso Galera Estou Toupando Dessas Três Formas Estou Toupando Board Quest Que dá Uma XP Estou Toupando Lá No Pesquisa Ecológica Estou Toupando Aqui Acabou Meus Minutos Aqui Ah Sim Eu Pego A música Também Pego Meia Hora De Música Que Agora Não É Mais Uma Hora É Meia Hora E É Isso Fazendo As Quests Que Dão XP Pra Poder Evoluir Rápido Então É Isso Vamos Torcer Pra Que Eu Tenha Mais Inspiração Pra Fazer Mais Vídeos Pra Vocês Valeu Até Mais Um Abraço